Oi Edu, o presidente americano Joe Biden está no Brasil, mas com atenções voltadas aqui na Europa, segundo Washington, ele teria autorizado o uso de armas ao longo alcance pela Ucrânia. Estamos sim na arma, à beira de uma terceira guerra. Numa escala de 0 a 10, nós pulamos de 6 para 7. Em uma guerra mundial. No dia 17 de novembro de 2024, o presidente americano Joe Biden fez uma declaração que marca uma importante reviravolta no conflito da Ucrânia. Depois de muitos pedidos do presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, os Estados Unidos agora deram carta branca para que os ucranianos usem os mísseis de longo alcance americanos para atacar dentro do território russo. Essa decisão foi recebida com surpresa e até certa tensão, tanto entre aliados quanto adversários, já que, anteriormente, os Estados Unidos haviam colocado restrições rigorosas sobre o uso dessas armas fora das fronteiras ucranianas. Mas, afinal, o que levou os Estados Unidos a tomarem essa decisão agora? E, principalmente, será que essa escalada pode nos levar a uma terceira guerra mundial? Para você entender por que essa decisão é importante, vamos primeiro entender por que os Estados Unidos resolveu permitir isso agora. Afinal, o que mudou? Bem, existem algumas razões que ajudam a explicar essa mudança de política. O contexto da guerra entre Rússia e Ucrânia vem se intensificando nos últimos meses, com a Rússia aumentando suas ofensivas e até recebendo o apoio de tropas norte-coreanas. Isso colocou uma pressão adicional sobre a Ucrânia, que há meses vinha pedindo armas mais poderosas para fazer frente a essa nova ameaça. Além disso, a administração Biden está de saída, já que Donald Trump foi eleito novamente presidente dos Estados Unidos. Biden tem pouco tempo no cargo e, ao que tudo indica, quer fortalecer a posição da Ucrânia o máximo possível antes de entregar a presidência. A ideia é dar à Ucrânia uma vantagem estratégica em possíveis negociações de paz no futuro. Basicamente, fortalecer militarmente o país para que ele tenha mais cartas na manga em qualquer mesa de negociação. E, claro, há o fator geopolítico. Biden quer enviar uma mensagem clara à Rússia e seus aliados. A Ucrânia não está sozinha e o Ocidente está disposto a aumentar o nível de apoio militar. Agora, vamos falar um pouco sobre os mísseis Ataque-MS. O que são esses mísseis e por que eles são tão importantes para a Ucrânia? Os Ataque-MS, ou Army Tactical Missile Systems, são mísseis balísticos de superfície para superfície, desenvolvidos pela Lockheed Martin. Eles têm um alcance de até 300 quilômetros, o que significa que podem atingir alvos bem distantes até dentro do território russo. Esses mísseis seguem uma trajetória balística, indo até a alta atmosfera antes de descerem em velocidade altíssima sobre o alvo, o que torna difícil interceptá-los. Existem dois tipos principais de ogivas que esses mísseis podem carregar. Um deles é um tipo de munição cluster, que espalha centenas de pequenas bombas sobre uma área ampla, muito eficaz contra tropas, veículos blindados leves e até aeronaves no solo. O outro é uma ogiva explosiva de alto poder destrutivo, ideal para destruir infraestruturas críticas, como depósitos de munição e centros de comando fortemente protegidos. E por que eles são tão importantes para a Ucrânia? Simples. Até agora, as armas ucranianas tinham limitações de alcance. Com os Ataque MS, a Ucrânia pode atingir alvos estratégicos dentro da própria Rússia, como bases militares, armazéns de munições e centros logísticos, o que pode impactar diretamente a capacidade da Rússia de continuar sua ofensiva. Um bom exemplo é a Ponte da Crimeia, conhecida como Ponte de Kersh, que liga a Rússia à Península da Crimeia, anexada em 2014. Essa ponte é um elo vital para o transporte de tropas e suprimentos russos, e atacá-la poderia interromper essas operações logísticas. Além disso, bases aéreas próximas da fronteira, como aquelas nas regiões de Kersk e Belgorod, também são alvos em potencial, especialmente se estiverem sendo usadas para lançar ataques aéreos contra a Ucrânia. O fato da Ucrânia ter conseguido manter uma pequena porção de território dentro da região de Kursk, também coloca essa área na linha de frente para futuros ataques. Sabendo disso, você provavelmente pode estar se perguntando, mas será que o uso desses mísseis realmente pode alterar o curso da guerra? Bom, a resposta não é tão simples. Por um lado, eles oferecem à Ucrânia uma nova ferramenta poderosa para atacar alvos que, até então, estavam fora de seu alcance. Um exemplo claro disso foi o primeiro ataque documentado com o uso dos Atak-MS dentro da Rússia. No dia 19 desse mês, dois dias após a autorização de Biden, a Ucrânia usou esses mísseis para atacar um depósito de munição na região de Bryansk, no oeste da Rússia. A tensão aumentou no leste europeu. Presta atenção nessa notícia. A mídia estatal da Rússia afirma que o país foi atacado por mísseis de longo alcance. O ataque foi devastador, causando uma grande explosão e destruindo um arsenal russo importante, conforme relatado por fontes ucranianas e confirmadas por vídeos locais. Esse tipo de ataque pode forçar a Rússia a mover suas bases e estoques de armas para locais ainda mais distantes da fronteira, o que pode complicar suas operações e alongar as linhas de abastecimento, tornando mais difícil manter o ritmo da guerra. Além disso, pode afetar a moral das tropas russas, que agora veem que nem mesmo dentro do território russo estão completamente a salvo. No entanto, especialistas militares apontam que, embora esses mísseis sejam uma adição valiosa, eles não são suficientes para mudar o curso da guerra sozinhos. A Rússia já deslocou parte de suas forças aéreas e ativos militares para locais mais distantes, prevendo a ampliação do alcance das armas ucranianas. Além disso, o número de ataque MES disponíveis para a Ucrânia é limitado, o que significa que eles terão que ser usados com muita cautela e em alvos de alto valor estratégico. Mesmo assim, como é de se imaginar, o Kremlin não ficou nada satisfeito com a decisão dos Estados Unidos de permitir o uso de mísseis ATAK-MS dentro do território russo. Logo após a aprovação, o porta-voz do governo russo, Dmitry Peskov, afirmou que essa medida representava uma escalada séria no conflito e acusou os norte-americanos de jogar óleo no fogo. Mas as respostas não pararam por aí. Em um movimento que muitos veem como mais um sinal de alerta ao Ocidente, no mesmo dia do ataque, o presidente Vladimir Putin atualizou a doutrina nuclear da Rússia. Essa atualização, anunciada em 19 de novembro de 2024, tem como foco abaixar o limiar para o uso de armas nucleares. Agora, qualquer agressão contra a Rússia por parte de um Estado não nuclear, mas apoiada por uma potência nuclear, como os Estados Unidos, será considerada um ataque conjunto e poderá justificar uma resposta nuclear. Além disso, Putin deixou claro que um ataque com armas convencionais como mísseis ou drones contra a Rússia ou Bielorrússia também poderia cumprir os critérios para uma resposta nuclear. Essa mudança amplia significativamente as circunstâncias em que a Rússia poderia considerar o uso de seu arsenal nuclear, o que gera uma grande preocupação entre os países ocidentais. A mensagem que Putin quer passar é clara. O Ocidente deve pensar duas vezes antes de fornecer armas de longo alcance à Ucrânia. O Kremlin, através de Peskov, destacou que a Rússia agora se reserva o direito de usar armas nucleares em resposta a ataques com armas convencionais, algo que até então não estava tão claro. Mesmo assim, o Ocidente parece determinado a continuar ajudando a Ucrânia. Do lado dos aliados da Ucrânia, a reação foi mista, mas geralmente de apoio. A França e o Reino Unido, por exemplo, viram a decisão dos Estados Unidos como positiva e começaram a preparar novos pacotes de armas, incluindo mísseis de longo alcance, como o Storm Shadow, um míssil de cruzeiro franco-britânico com capacidade semelhante aos Ataque MS. O presidente francês, Emmanuel Macron, declarou que a decisão americana foi boa e que a Rússia é a única culpada pela escalada. No entanto, nem todos os países da OTAN estão dispostos a seguir o mesmo caminho. A Alemanha, por exemplo, adotou uma postura mais cautelosa e disse que não fornecerá mísseis de longo alcance para a Ucrânia, mantendo sua política de não contribuir para uma escalada que possa atingir o território russo diretamente. Eu imagino que muitos de vocês, ao ouvirem tudo isso, podem estar preocupados e se perguntando Será que estamos prestes a ver um conflito de maiores proporções? Ou então, será que isso pode nos levar a tão temida Terceira Guerra Mundial? Se você se pergunta isso, assim como eu, saiba que essa é uma preocupação real no mundo todo. A Rússia já declarou diversas vezes que vê o uso de armas ocidentais em seu território como uma participação direta da OTAN no conflito. Embora essas ameaças ainda não tenham se concretizado e várias linhas vermelhas já tenham sido cruzadas durante a guerra, como o envio de tanques e caças para a Ucrânia, sempre há o risco de que uma escalada maior leve a uma guerra mais ampla. Mas em se tratando de uma Terceira Guerra Mundial, especialistas parecem não chegar a um acordo nesse sentido. Enquanto alguns acreditam que a Rússia está apenas blefando para tentar intimidar o Ocidente, outros alertam que não podemos subestimar os riscos. O fato de a Rússia atualizar sua doutrina nuclear para incluir ataques convencionais de estados não nucleares apoiados por potências nucleares aumenta ainda mais a tensão. No entanto, até agora, o que temos visto são respostas mais convencionais por parte da Rússia, como o aumento de ataques aéreos e de mísseis contra a Ucrânia. O fato é que a decisão dos Estados Unidos de permitir o uso dos ataques EMS pela Ucrânia é por si só um grande passo na guerra, mas não é necessariamente um ponto de virada. Esses mísseis dão à Ucrânia uma vantagem estratégica, mas também aumentam os riscos de uma escalada maior com a Rússia. O que o futuro reserva? Bem, isso ainda é incerto, especialmente com a volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos. Será que ele vai continuar dando todo o apoio necessário para a Ucrânia? Só o tempo dirá. E você, o que acha dessa decisão? Acha que os Estados Unidos fizeram o certo ao liberar esses mísseis? Deixe sua opinião nos comentários. E se você gosta desse assunto, aproveite para entrar no nosso grupo de WhatsApp. Lá publicamos as últimas notícias sobre tudo o que acontece no mundo militar. O link está na descrição. E não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal para mais análises como essa. Até a próxima!